Eu sou uma picoquinha, que a picoquinha faz xixi, mas tem muito medo do lanche, que me faz até sorrir. Oi pra vocês, não me conhecem? Eu sou do Reis, e hoje eu vou gravar o vídeo a um milhão de inscritos! Oi galerinha! Mira, oi gente! Não tão me vendo? Cês tão me vendo, gente? Oi! Hoje nós vamos fazer um vídeo muito legal! Não estão me vendo? Não estão me vendo? Não estão me vendo? Chega! A gente tá indo pro parque que minha mãe a liberou. É verdade. Isso mesmo, galerinha! Hoje nós vamos comemorar um milhão de inscritos da Pérola Rei, né filha? Sim! A Pérola tá desfocada? Olha lá, a Pérola lá, gente, ó! A Pérola tá muito feliz, nós vamos num parque muito legal, aqui pertinho da nossa casa. Nós vamos levar as priminhas da Pérola também, né filha? Pra poder comemorar essa conquista junto com você, né filha? Afinal, foi muito importante, a gente tá muito feliz e a Pérola merece, né gente? Então hoje o dia vai ser só da criançada. Chegando lá eu mostro pra vocês, é incrível, gente. É um lugar de festa, sabe? Então é um lugar que criança adora aí. Então, chegando lá a gente mostra os trujinhos pra vocês, tá bom? Bora! Eu fiquei linda, gente. E tá... Bora? Bora! Põe a mão na câmera, bora! Bora! Galerinha, a gente já chegou! Eu tô ansiosa! Quem que a gente buscou? As priminhas! A Luísa, a Vitória! Chegamos aqui no Pula Futrica! Bora entrar, tem uma priminha lá esperando também! Gente do céu, isso não vai pra cá, hein? Vamos lá, pô! Olha que legal! A priminha já tá lá! Tem por aqui, ó. Vamos, bora! Vamos entrar e mostrar tanto de brinquedo que tem lá. Tudo certo, tudo autorizado, vamos entrando. Infelizmente a piscina de bolinha não vai estar funcionando, mas tem bastante brinquedo aqui. Aqui, eu quero um carrinho bate-papo! Pode ir em qualquer um! Pode ir em qualquer um! Vamos falar oi pra Elisa! Vamos lá chamar a Elisa! Vamos lá chamar a Elisa! Vem! Gente, vamos chamar a Elisa! Vamos! Aqui! Já tem uma priminha aí que a gente tem que vai encontrar. Vamos lá chamar a Elisa, vem! Aqui, ó! Vamos chamar a Elisa! Vem, filha! Vem! Olá! Vamos levar o braço nela? Vamos! A Elisa está aqui! Oi! A outra priminha está ali no colo! Agora é hora de diversão, ó! Tem escorrega, tem camelástica, tem o pula-pula, o outro pula-pula ali. Muito brinquedo, então vamos deixar ela se divertir, hein? E depois a Parolinha... Cadê ela? Já subiu? Não sei. Tá com medo, deve estar com medo. Ataquei! Ataquei! Uhul! Aqui tem coragem! Tem que pôr um pano? Tem! Que legal! Ó, agora deixa eu ver quem está procurando a fila, né? É fila, filha! Tem que vir na fila! Um de cada vez! É cada vez a Luísa! E aí, é legal, filha? Sim! Aham? Sim! Você estava imaginando que era assim? Muito legal, né? Pode, pode sim! Agora a fera, ela vai nesse que é super radical, gente! Tem que atravessar toda essa parte em cima dessa escada! Perigoso! Filha! Boa sorte! Momento de tensão, momento de tensão! Espera a sua vez, filha! Agora é a vez dela, vamos ver! Ela não quer atravessar, ela quer pular! Não, vai, 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 vai! Não, não! Que desgraça! Misericórdia! Legal, filha! Ó aquele ali que roda! Vamos ligar na fila daquele, ó! E ela gostou de ir! Vai mais pro meio, filha! Ela não quer atravessar, gente! Ela quer chegar e pular na fila-pula gigante! Vai, filha! Atravessa! Atravessa! Mãe, vai! Vai! Pula ali! Vai, vai, vai! Não! Vai, 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 vai! Vai! Não! Vai! Vai! Então pula! Vai, pula! Então vai, atravessa! Ela tá indo! Devagarinho, ela tá indo! Vai! Vai correndo! Vai correndo, filha! Eita, quase caiu! Corre! 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 Corre, filha! Corre, filha! Corre, filha! Vai, vai, vai! Ela tá conseguindo! Ela tá conseguindo! Vai, filha, que tem gente pra ir! Vai! Vai, 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 vai! Aê! Muito bom, filha! Muito bom! E aí? Qual a sensação? Muito legal! Dá medo? Não, não pode voltar, não! Tem que esquecer! Tome em outra, cara! Vamos procurar outra! Agora é hora do brinquedo super radical, hein? Esse é o mais radical, eu acho, gente! Já estão se preparando, colocando o cinto, que vai começar a rodar! Acelera muito! Olha só, gente! Que incrível esse daqui que roda! Não colocando o cinto, segura, hein? Segura! Preparadas? Vamos lá! É um, é dois, é três! Acelera muito, devagar! Segura! Segura! Aê! Cama, cama! Polícia! Segura! Chama a polícia! Chama a polícia! A hora que sai daí, sai da garrafa! Vamos sair agora? Mas vocês duas! Todo mundo quer descer? Eu não quero descer! Vamos descer? Agora saiu tudo de fora! Vem, filha! Vem! Vamos em outro! Nunca mais vou descer! Nunca mais você vai descer! Por que você não quer mais ir lá? A polícia estava muito rápido! E aí eu ia morrer lá dentro! Meu Deus do céu, que tragédia! Não ia morrer não! Descansa! Está tremendo! Está tremendo! Descansa! E aí, filha? E aí? Gostou? Vamos procurar outro! Agora esse brinquedo aqui... Só faz três! Só faz três! Desce uma! Você vai rodar esse negócio? Ela vai rodar! Tem que pular! Tem que pular! Pula! Agora é esse de lutar, gente! Vamos ver quem vai conseguir pular! Filha! Sai daí que vai rodar, filha! Sai daí! Vai! Pode rodar! Vai rodar! Vai rodar! Uhuuu! Tem que pular, filha! Pula! 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 Opa! Eita! Gostoso! 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 Começou! A batalha do cotonete! Vi! Luísa versus Pérola Reis! Vai, filha! Pega o cotonete! Já está caindo aí, filha! Vamos ver quem vai ganhar essa disputa! Vamos ver! Vai, filha! Levanta o cotonete! A Pérola está perdendo! Ela não está conseguindo nem levantar o cotonete! Eu quero! Levanta o cotonete! Eu também! Ih! Não foi! Arregou! E saiu a outra também! Vai caçar mais! Sim! A mamãe! A mamãe? Vamos atrás dela! Vai, olha! Vamos atrás, vamos lá! Vamos atrás! Vez! Vamos lá! É, gente, essa vida não é fácil não, viu? Todo mundo já, quase todo mundo foi embora, o lugar tá pra fechar, e aí essas horas estão aqui ainda, e as meninas estão lá onde? Onde você pensa que elas estão? Você pensa que querem embora? Onde elas estão? Eu já fui nesse brinquedo, quase gorpei, quase, porque ainda é muita tontura, e elas já foram lá umas 10 vezes, vou mostrar pra vocês. Mais uma vez, as meninas aqui no Roda Roda, só tem o verme da tontura, gente, uhul, vamos deixar elas brincarem mais um pouquinho, que daqui a pouquinho elas irão embora, o povo daqui a pouco vai se pular, gente, uhul, 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 Bom, gente, depois de muito custo, aqui estão as bonitas, né? Vambora? Todo mundo aí com cinto de segurança? Tomaram o suquinho, agora a gente vai fazer o quê? Comer a madrinha! Uhul! Vamos atrás de um lanche pra gente comprar. Eu quero ficar. E eu também, e você? Eu quero sem alface, eu quero de fumaça. Você é igual a madrinha, você só gosta de coisa fitness, né? Não, nada a ver. Ah, sei. Eu também gosto de alface, mas eu quero só um pouquinho, porque eu não gosto. Eu quero só de alface também, eu tô com a Vitória, viu, Vitória? Vamos, Pérola, vamos agora, bora comprar um lanche, gente. Chegamos na hora boa, hora do lanche, estão animadas? Esse aqui é da Pérola, esse é da Luísa. Esse é da Vitória. E esse é da Isadora. Batatinha, refri, ó, a Vitória, ela é bem econômica, ela trouxe o próprio refrigerante dentro do carro pra beber aqui. Vou pegar um refri ali pra gente beber. Vamos degustar, que a gente tá com muita fome. Paramos aqui em Londrina rapidão pra comer e depois vou levar essas gatinhas embora. Que bom, hein? Gostoso, gente. Ó, tô muito, ó. Bom, amores, depois de um dia incrível, né, meninas? Gostaram do dia de hoje? Foi divertido, né? Vamos fazer mais vezes? Sim. E aí, filha, como você se sentiu hoje? Comemorou hoje um milhão de inscritos, hein, Pérola? Gostou? Gostou, filha? Sim, garantiu. Agora vamos pra casa descansar, devolver as filhas, vem pra cá, epa. Então vem cá, pergunte se a galerinha gostou do seu vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, é de um coração. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, meninas lindas. Tchau, amores. Vem, filha, bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto